Referente aos lamentáveis fatos ocorridos ontem, lá em São Januário, a primeira medida que o Goiás vai tomar é a utilização de um instrumento previsto no Código Brasileiro de Justiça Esportiva, que é uma notícia de infração. O Goiás vai encaminhar uma notícia de infração para a Procuradoria do STJD, para que a Procuradoria possa oferecer uma denúncia em face do Vasco da Gama e ali tomar as providências que entenderem devidas. A princípio, o clube vai pedir que o Vasco seja enquadrado, no caso, que a denúncia seja feita com base no artigo 213 do CBJD, que é aquele famoso artigo que fala de desordem na Praça do Desporto. E possivelmente também, vamos pedir também o enquadramento do Vasco no não oferecimento de condições adequadas para a realização de uma partida de futebol. Então, a princípio seria isso. O clube vai formalizar também, aí no caso não seria uma denúncia, mas ele vai formalizar um comunicado para a própria diretoria de competições da CBF, ainda que os fatos sejam públicos, mas é importante que a CBF também tenha conhecimento do que principalmente os membros da diretoria e da comissão técnica do clube sofreram e passaram ao final da partida de ontem.